Apontam indícios de irregularidades em licitação, que cede terminais de carga para empresas particulares. Na saúde, especialistas alertam para doenças cardiovasculares que matam três vezes mais que o câncer. Eleições 2018, candidatos à presidência Marina Silva e Fernando Haddad cumprem agenda em Manaus neste fim de semana. E ainda mais de 100 mil pessoas consideradas analfabetas estão aptas a votar no Amazonas. E os preparativos para o debate entre os candidatos ao governo do Estado, aqui na TV Acrítica. É o que você vê agora, no Acrítica na TV. Olá, boa noite para você. O Sindicato Nacional dos Aeroportuários indica possíveis irregularidades na licitação, que cede os terminais de carga para empresas particulares. A Infraero quer privatizar a exploração do complexo de cargas por 10 anos. De acordo com o edital da licitação, a oferta mínima é de 3 milhões de reais por mês. Mas o Sindicato Nacional dos Aeroportuários diz que isso é muito abaixo do valor de mercado. E a Infraero perderia dinheiro com a negociação. A Infraero tem arrecada hoje, mensalmente, nesse terminal de carga, 12 milhões. Tem um custo geral, contando com empregados, insumo e demais despesas, na faixa de 13 milhões. A Infraero lucra por mês, com esse terminal, 9 milhões. Indispensável para o polo industrial de Manaus, o terminal de cargas do aeroporto Eduardo Gomes é hoje o maior operado pela Infraero. Só de importações, recebeu mais de 20 mil toneladas este ano. Principalmente componentes eletrônicos, farmacêuticos e para o polo de duas rodas. De avião chegam os insumos para as fábricas e também saem os produtos acabados. Para o sindicato, a privatização não ameaça, por enquanto, o emprego dos 500 aeroportuários que trabalham na Teca. Mas pode encarecer o preço do frete aéreo e se tornar um entrave logístico para as indústrias daqui. Nesta sexta, os trabalhadores prometem paralisar as atividades e depois entregar um pedido de investigação ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União contra a privatização do terminal. E o Tribunal de Justiça do Amazonas unificou a forma de julgar processos envolvendo pensões alimentícias. A decisão foi um pedido da Defensoria Pública do Estado depois de perceber uma divergência de posicionamento entre os juízes, o que dificultava a solução do problema. Boa parte dos processos nas varas de família envolve pensão alimentícia. Só a Defensoria Pública é responsável por mais de 40 mil queixas. Mas esse número pode ser reduzido com a nova determinação do Tribunal de Justiça. Na prática, agora os juízes vão decidir em apenas um processo a respeito da prisão e do bloqueio de bens de quem não pagou a pensão alimentícia. Diferente do que acontecia antes, quando os magistrados podiam separar as duas coisas. E no fim das contas, podia demorar um pouco mais para as crianças receberem o dinheiro. Cada juiz agora vai ter que fazer a separação entre uma coisa e outra dentro do mesmo processo. Mas a finalidade princípio é atender o cidadão, é abrir as portas da justiça e combater uma verdadeira chaga da justiça que é a demora processual. O Tribunal do Amazonas foi o primeiro do país a tomar uma medida nesse sentido. Para a Defensoria Pública, que fez o pedido da mudança, a decisão pode se tornar modelo para outros estados. Com toda certeza, esses livros, quando eles forem editados agora para o próximo ano, eles vão fazer menção à decisão do Tribunal do Amazonas e vão mostrar, olha, o Tribunal do Amazonas entendeu que essa corrente é a corrente mais adequada para proteger o interesse da criança e do adolescente. Um homem foi preso acusado de empurrar a esposa de uma laje de 4 metros de altura. Ela torceu o pé e está com vários hematomas pelo corpo, porque antes também sofreu agressões com chutes e socos, além de mordidas. Segundo ele, a justificativa é que perdeu a cabeça por conta de uma traição. Já a vítima disse que as brigas começaram pelo envolvimento dele com as drogas. Ele está preso em flagrante e agora vai responder pela lei Maria da Penha. De Belém, Priscila Amaral. Em Roraima, o número de casos confirmados de sarampo chega a 325. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. Os outros 99 casos continuam sob investigação. Os registros estão concentrados na capital Boa Vista e no norte do estado. Boa Vista foi o único município de Roraima não atingir a meta de vacinação contra o sarampo, segundo o Ministério da Saúde. De Boa Vista, Jaqueline Amazonas. Amanhã, Manaus recebe a visita da candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva. Ela vem acompanhada do candidato à vice, Eduardo Jorge, e deve chegar por volta de uma da tarde. Depois, segue direto para uma fábrica no Polo Industrial de Manaus. A visita continua na Associação das Donas de Casa do Amazonas, na zona norte da cidade. O encontro vai ser aberto a militantes e apoiadores de campanha da candidata. Marina Silva promete colocar em pauta a defesa da Zona Franca de Manaus e das mulheres. Já no sábado, é a vez do candidato à presidência pelo PT visitar a capital do Amazonas. Fernanda Haddad chega à cidade por volta das 10 da manhã e segue para uma caminhada e um ato político no centro de Manaus. Haddad também promete reforçar os compromissos com a Zona Franca de Manaus e a retomada de programas sociais, além da pavimentação da BR-319. No próximo bloco, a gente continua falando de eleição. Mais de 100 pessoas consideradas analfabetas estão aptas a votar. E os preparativos da TV A Crítica para o debate entre os candidatos ao governo do Amazonas. Agora em Manaus, 6h06. Eu volto já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL